Tá bom, ok, mano, vou jogar bem pouquinho, talvez até as duas, porque eu tenho um jogo de terror pra jogar ainda Caralho, câmara do demônio Olha, tem uma pia ali, vamos Nossa, o trás dele tá todo quebrado já, meu Deus Toma, otário Eu vou lidar com você mais tarde Você não precisar de se arrumar para ver a mim, Bruce Depois da noite, nós passamos na Metropolis Você poderia ter apenas chamado Eu não estou aqui para você Onde é o Reis? Se ele é morto novamente, eu preciso que você se levanta E sabe demais Você pode ter o que aconteceu? Eu estou aqui para tomar meu lugar para a sua parte Você deseja ser um assassin Por que eu devo confiar em essa mudança de coração? Você viu meu rosto Parece que eu tenho uma escolha Você está preparada para tomar o demônio? Você deve mostrar que você está dispostando a vida para salvar o mundo Você pode beber esse menino Você pode beber esse menino Você pode beber esse menino Você pode beber um menino Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu ouvi essas palavras há千� vezes Você já espera que você esteja correto Uma bunha assarada 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 Dramático de merda Boa, acabou o jogo Bem-vindo, detetive Eu sou o grande Raish Al Ghul Antes de você chegar o seu primeiro trial de demônio Simplesmente bebê do chalice É tão simples Tá bom É o tio de dor forte e nice Boa Sente o sangue do demônio correndo através de seus veins Restorando sua saúde e torcendo sua vontade Opa, meu amigão Ixi Mano, e a primeira vez que eu joguei isso aqui e eu só descobri que dá pra fazer isso Só descobri que dá pra fazer isso Nesse momento Dava pra cair Voar muito Para salvar esse mundo Do mal que está destruindo Que legal, que demais Fala Fala Caralho Meu Deus, isso é muito rápido Calma aí Toma Lixo, estúpidos Fica de olho Cuidado aí Cuidado aí, Raul No ponto Para um buraco negro Mano Eu sou o Batman Preciso 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 de dom Você está morto Você não tem Não O que é ele? Como é que é? Eba Mano Mano Esse planado Batman Arcancer É tão gostoso Adoro Toma Meu Deus Quase tomei Filha da puta Ah, cara Eu perdi o combo O que é que os bichos São feitos de areia Esse daqui É o jogo de areia Errado É Batman Não é Espadeiro homem Quantas vezes Já fizeram essa piada Meu Deus Do céu Espero que ele não seja difícil Tá ali Muda o título aí Bota aí Unboxing depois E tal Me inventa alguma coisa aí Ra'shal Ghul Father Welcome Detective It is time For your final Challenge Kill me Replace me As the head of the demon It is Your destiny I will never kill Not even you What? You lied to me I needed a sample Of your father's blood This was the only way Caralho Allow me To help you Use my sword Take It All No And that Is your Final Answer Você botou Dois T É um T Só É um T Um L Caralho Moleque Ele jovem Desceu Muito Eu vou jogar um jogo de terror depois Eu não vou jogar Fecha atenção Ótimo Que ótimo Mais um boys No difícil É não Eu sou guancurto Eu sou guancurto Você deveria ter me matado quando você tinha a chance Ai Eu devia... Mano, eu sou muito zico Cara Véio Véio Que seu merda Quase de me fudir Ai, agora foi Ah Beleza Tenho que matar geral Matar Que isso, porra Ui Ah, tá É carga Foi Ai Ai, que merda Caralho É muito rápido Porra Não Oh, isso pegou Isso pegou O jogo tá me enganando Pode ir Pode ir Fazio Caralho Meu Deus Quebra essa porra Nunca Nós Nós Estamos fated Para governar Essa terra Para Nós Nós Meu pai É Ouro 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 É só Começar Ouro 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 Você vai ter que morrer Me devolve a minha vida ai Você não pode nos derrotar Tá bom Eu perdi vida e não tive que fazer nada Nossos números são muito grandes Nós somos legião Se eu lá ia saber o jogo não me ensinou Você não pode nos derrotar Você não pode nos derrotar Ai 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 É brincadeira que eu vou ter que matar isso tudo de menino Opa, toma Toma Meu Deus, nada Você não pode nos derrotar Caralho Você não pode nos derrotar O cara só vai falar isso, não tem outra frase não? Porra, isso me confundiu Você não pode nos derrotar Você não pode nos derrotar Nós somos legião Pode ir legião, caralho Tá achando que tá no Brasil? Nossos números são muito grandes Legião Urbana faz esse um Você não pode nos derrotar Toma Toma Nós somos legião Eu vou minha vida, por favor, eu vou morrer, velho Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, o menino não aparece, porra Caralho, cara Meu Deus, cara, mano, nossa, eu não tô falando, tô falando nada mais Caralho, cara, que tanto de merda é essa, velho? Tá maluco Nossa, que pariu Vai, quebra esse porra, velho Toma Quebra essa espada, pelo amor de Deus, velho Idoso, caquético, acabado O que você está fazendo? Escutei comigo, detective, e escutei bem Você vai me matar, você vai levar a League of Assassins Porque se você não nos acompanha, eu vou matar a única pessoa que você nunca amou Ah tá, e ele nem desconfia Otário É isso, acabou o boy, meu Deus Eu achei que ele seria o boy mais difícil É isso, eu vou me matar É isso, eu vou me matar Você deveria me matar O que tipo de homem que sacrifica sua própria filha? E você, que me mentiu Eu pensei que você me amou, Bruce Eu pensei que você estava pronto para a nossa cruzada Talia, eu... Não! Você dois merece Você parece velho, Reish O que realmente está acontecendo aqui? Eu... Eu uso o pão de Lazarus Muito vezes Eu vivi 600 anos Minha mente e corpo Não pode levar muito mais Cada vez que eu entro o pão Eu me preocupo O que vai sair O pão de Lazarus O pão de seu mente Think about it If your pit falls into the wrong hands You'll be powerless to stop centuries of destruction This is your chance for redemption, Reish Call of your crusade Or I'll be back for you Eee, papinho, vai pegar o cara O papinho Eu sou muito foda Certo, o pede já, o pede Ele vai dar o saco Então, você acha que você está curado? Não. O efeitos são temporais. Raish tentou convencer me de usar o pit, mas os riscos são muito grandes. Quando eu estou terminando aqui, eu preciso investigar essa tecnologia de Lazarus. Eu disse Raish para descer o pit. E você acha que ele vai? Não, provavelmente. Raish é adiciente ao pit. Eu dou-lhe uma chance para romper essa adicção, ou eu vou voltar para fazer isso mesmo. E eventualmente, quando não espaço resta... O que é que o robin recebeu aquele sangue? Sim, ele está no goleiro. Ele está indo tão louco lá. Eu vou passar por aí. Ei, Bob. Eu estou feliz de ouvir de você. É eu. O que está acontecendo lá? Bruce, não é bom. O goleiro tem cerca de 30 confirmados. Há cerca de 50 em torno de Mercer. E parece que o pattern se torna em toda a cidade. Eu estou fazendo uma simulação. O sangue pode ser em as muitas as 2,000 pessoas por dia. Como eu volto? O que é que vai ter bicho aqui de novo? Bicho. Gente. Prava? Opa, calma. Aí, boa, boa. Oi, Mimi. Como seta. Não fiz muita poção. Preciso lavar no sapato. Protocolo 10. Protocolo 10. Vai começar em 2 horas. A gente não gosta muito de mim hoje. A gente fica na hora certa. A gente jogou agora. Maluco. Vem aqui que você é merda. Meu Deus, ele virou bem na hora do caralho. Meu Deus, ele virou bem na hora do caralho. O lugar é de uma VAR. Eu vou jogar terror, Mimi. Vou jogar um pouquinho de Batman, mas aí depois eu vou pro terror. Tenho que jogar o terror logo. Se não, eu não jogo mais. Sai merda. Mas nós podemos jogar. A off tá ligada, irmã? Esse é o meus amigos do cu. Como que você vai puxar? Eu vou jogar. Eu vou jogar. Nós precisamos de manter isso juntos e encontrar ele. Se nós perderá, nós somos tão bons como morados. Entende? É o som do seu negócio? É um dos seus amigos que você fez algo difícil? Eu espero que. Você ouviu o joker. eu consigo usar o seque eu tenho que opar isso né para usar em arma cadê é neutralizar arma de fogo isso isso fiquem juntos bem juntinho tudo bem espero que vocês tenham se divertido muito obrigado pelo seu gostei pela sua inscrição até o próximo vídeo e é isso tchau